A gente tem notado aí no canal muitas dúvidas surgindo sobre válvula PCV, sobre CAT-CAN e também algumas dúvidas lá no vídeo da carbonização. Então a gente fez esse copilado aqui para explicar um pouquinho, de uma maneira geral, como é que funciona a PCV, o que é um CAT-CAN, para que ele serve, como ele funciona e um pouquinho de carbonização também, certo? Mas antes de começar o vídeo, se você não é inscrito no canal, a primeira vez que você está aqui, se inscreva agora e ative as notificações, porque a gente está cheio de conteúdo já no canal postado aqui sobre esse assunto e outros também. E não deixe de deixar a curtida, porque esse vídeo, vocês sabem que dá trabalho, né? Então, vem com a gente! Bom, então tudo bem. Primeiro vamos falar sobre PCV, o que é isso? Na verdade é um componente que começou em todo motor a combustão, tem uma PCV ou algo parecido com isso, tem vários nomes para esse componente e a função, dependente dos nomes serem diferentes, a função é basicamente a mesma, tá? Os nomes possíveis para a PCV aí que o pessoal no Brasil deve conhecer é como anti-chamas, respiro do motor e... Na verdade, PCV é um nome em inglês, a gente está falando de um... Lendo de trás para frente aqui, fazendo o Michael Jackson, né? A ventilação do bloco positiva, ou na verdade uma ventilação positiva do bloco. O que está acontecendo aqui? Isso aqui é uma válvula que controla um diferencial de pressão em relação à pressão atmosférica e a pressão dentro do bloco. Já vou explicar por que ela acontece. Então eu fiz aqui esse desenho para tentar explicar mais ou menos como é que funciona o motor a combustão. Aqui eu estou explicando de maneira genérica, tá? Sistemas de PCV variam muito para diferentes motores, de diferentes montadoras. Cada montadora criou o seu sistema e hoje eles são muito complexos, principalmente com as questões de normas de emissão, que isso está relacionado com a emissão também, e também com sistemas turbinados, injeção direta, enfim, é tudo uma bola de neve aqui, ok? Aqui eu desenhei, ou pelo menos tentei desenhar um motor a combustão básico, certo? Então aqui esse quadrado seria o cabeçote, aqui eu tenho o bloco do motor, esse quadrado azul seria o coletor de admissão, aqui eu tenho a borboleta, aqui eu tenho uma válvula de admissão, certo? Então o caminho do ar, a entrada do ar do motor é por aqui, a borboleta controla a entrada, entra no coletor de admissão, válvula de admissão. Aqui eu tenho o pistão e aqui a câmera de combustão, o pistão está em uma fase de compressão, certo? Biela, virabrequim, isso daqui seria o óleo, certo? O óleo lá dentro do motor, vamos falar disso. E aqui na saída, certo? A entrada e a saída, fluxo cruzado, eu tenho a turbina, no caso de motores turbinados. Isso daqui seria aquele filtro cônico lá que você tem no carro, você acha que é uma maravilha. E por fim, o assunto do vídeo é a válvula PCV, é essa válvula que está localizada aqui em cima do bloco. Então basicamente o motor, quando ele está na sua fase de compressão, você tem uma pressão muito grande sendo construída aqui com o próprio movimento do pistão, certo? Você tem a mistura ar-combustível, em motores de injeção direta o combustível e o ar entram por esse duto aqui, e ele é comprimido aqui. Acontece o seguinte, que existe a necessidade de você ter umas folgas para o pistão se movimentar aqui dentro da camisa. E por essas folgas, você acaba tendo uma coisa que o pessoal chama que é blow-by, ou a passagem de parte dessa compressão, que é bem grande aqui na câmara de compressão, pelos anéis, pelas paredes, por essa folga que existe entre o pistão e a camisa, eles passam por aqui e acabam entrando lá para dentro do bloco do motor, certo? E aí, o que acontece aqui? Aqui na verdade a gente tem a pressão atmosférica, eu vou desenhar aqui três grandezas, certo? Então seriam três mais aqui, e quando você liga o motor, ele também está com a pressão dentro do motor equalizado com a pressão atmosférica. Conforme o motor vai funcionando, você vai queimando gasolina aqui, o motor vai girando cada vez mais rápido, parte dessa compressão começa a vazar para dentro do bloco, para dentro do motor. E o motor funciona mais ou menos com uma panela de pressão. Essa pressão, ela começa a aumentar lá dentro. E quando essa pressão, ela está muito grande, ela atrapalha o funcionamento do motor. E aí, desde quando o motor, a combustão foi inventado, os projetistas tiveram que lidar com esse fato de você ter um diferencial de pressão dentro do motor e fora do motor, para que o motor tenha um funcionamento mais liso. Então, essa pressão começa a acumular lá dentro do bloco e eles criam, lá na parte superior, mais ou menos como se fosse a válvula da panela de pressão, eles criam um sistema para aliviar essa pressão, certo? Aqui existe uma comunicação direta com o bloco, aqui pelo cabeçote, certo? Então, o que a gente vê aqui embaixo, a gente acaba vendo aqui em cima também. Aqui eu tenho a válvula, seria na época inicial, o pessoal era uma coisa bem simples, respiro do motor e geralmente o que eles faziam? Eles conectavam ele de volta com a atmosfera, essa pressão maior começava a se equalizar com a pressão atmosférica e aí você controlava a pressão dentro do motor, certo? Bom, o que acontece? Na verdade, aqui, esses gases provenientes da combustão, então aqui eu estou falando de combustível não queimado, parte desse combustível começa a se acumular aqui dentro. Junto a isso, com essa parte dos gases, eu tenho a própria evaporação do lubrificante, o lubrificante ele trabalha numa temperatura relativamente alta, você tem essa transformação do estado líquido para o gasoso, então você acaba tendo o lubrificante suspenso aqui dentro e o verabrequim também, em muitos casos, está mexendo, está em contato com o óleo, ele acaba virando uma batedeira, ele facilita e acelera esse processo de suspensão, de vaporização de gases de combustão e lubrificantes. E aqui dentro, na verdade, você tem uma névoa, um gás, com diversas coisas aí, parte dos gases provenientes da combustão, parte do lubrificante, e se você tem um contato direto com a atmosfera, esses gases, eles acabam passando pela PCV e acabam sendo liberados na atmosfera. Eu preciso dizer que lá, quando você tinha uma consideração muito grande, por exemplo, em Los Angeles, 1960, 70, a atmosfera não era muito boa, porque você tinha muito dessas partículas sendo liberadas lá na atmosfera ou nessas cidades. E aí aconteceu o que a gente chamava de smog, ou poluição, ok? Então, entraram algumas legislações e mudaram o sistema de respiro do motor para um sistema que não poderia ser mais liberado na atmosfera. Você teria que retornar esses gases para serem requeimados dentro do motor. Então, eu vou desenhar essa alteração aqui agora. Ok. Então, o que acontecia é que existe uma conexão da PCV com o coletor de admissão. O coletor de admissão geralmente estava em uma situação de baixa pressão. Você tem a borboleta controlando a entrada de ar do motor e você tem o pistão puxando o ar. Isso cria uma zona de baixa pressão aqui e o coletor acabava admitindo essa pressão extra que estava aqui dentro do motor e você tinha uma equalização aqui. Na verdade, o que acontecia era mais ou menos assim. Certo? E aí, os gases que estavam aqui, eles entravam no coletor de admissão. Óleo é hidrocarboneto. Você tinha produtos da combustão aqui também. Tudo isso requeimava e não era liberado em grande quantidade na atmosfera. Ainda você tinha o sistema de exaustão aqui. Saíam alguns particulados, mas em uma quantidade muito menor. Você tinha saindo mais CO2 e H2O. Numa queima um pouco mais perfeita. Na verdade, com o tempo, surgem novas normas em relação a emissões e parte desses gases que acumulavam aqui no bloco tinham uma influência direta na parte de emissões desses motores. Então, as montadoras foram obrigadas a controlar melhor esse sistema. Geralmente, com alguns sistemas aqui de decantação. Uma câmara, uma subcâmara, ou alguma coisa que fazia com que o óleo ficasse concentrado aqui, ou esse vaporzinho, ficasse mais concentrado. Ele condensava, voltava para o estado líquido e aí você tinha uma conexão de volta. Certo? Para voltar com que esse líquido voltasse para dentro do motor. Parte do lubrificante. E ainda assim, ter essa equalização de pressão ainda com as conexões. O negócio foi complicado. Primeiro, com as regras de emissões. E segundo, também com a questão dos motores serem turbinados. Certo? Você tinha a turbina. A turbina, na verdade, a função dela seria admitir o ar aqui da atmosfera, passa por ele, entra aqui no tubo, aparece aqui no intake e o coletor de admissão começa a ficar muito pressurizado. Como agora está mais pressurizado aqui do que aqui, você acabava tendo uma conexão aqui e esse ar começa a entrar para dentro do bloco, e não para dentro da câmara de combustão. Isso não é legal. Certo? Então, geralmente, o pessoal botava algumas válvulas de uma via aqui. Enfim. Ou, também, fazer uma conexão direta. Existem os dois sistemas, tá? Tanto com uma conexão direta mais simples aqui com o intake. Aqui a gente ainda está trabalhando em pressão atmosférica ou muito próximo disso, dependendo da perda que você tem aqui. E existem também os dois sistemas. Um que é conectado para a fase pressurizada no intake e uma outra válvula também conectada no coletor. Tem a união desses dois sistemas aqui. Por exemplo, no A888 é assim. Já no N54, vamos falar disso nesse vídeo ainda, a gente tem só essa conexão com o intake, certo? Então, os sistemas são muito complexos. Existe muita variação aí no mercado. Então, você entendeu agora, ou pelo menos eu tentei explicar, como é que funciona a PCV. Essa válvula aqui e algumas variações que existem no mercado em relação ao funcionamento dela. Bom, ok. Mas com a invenção da injeção direta, acontece que esse sistema acaba tendo uma influência negativa no motor. Antigamente, com a injeção indireta, você tinha o bico injetor posicionado aqui no coletor de admissão, já apontado ali para a válvula e você tinha um spray de combustível que acabava tendo contato direto com a válvula de admissão, que é esse triângulo aqui, certo? Com a injeção direta, você tira o injetor de combustível aqui e joga ele lá direto na câmera de combustão, certo? E aí a válvula não tem mais contato com o combustível. Mas nós ainda temos o vapor de óleo proveniente aqui do cárter entrando no coletor de admissão e tendo contato com a válvula de admissão. A válvula de admissão é um componente metálico, tem uma troca térmica muito rápida e o que acontece é que com o tempo, com o uso do carro, esse vapor acaba condensando na superfície da válvula. Isto é a maior parte da carbonização dos motores de injeção direta. A maior parte. Ainda existe uma questão aqui de overlap das válvulas, mas a grande maior parte do carbono que se acumula nas válvulas de admissão, que a gente falou lá no nosso vídeo de descarbonização, é proveniente desses gases aqui, certo? Não podemos soltar para a atmosfera, temos o problema da carbonização para resolver, como é que a gente faz? Aí entra o CAT-CAN. Então vamos lá, CAT-CAN, vamos mudar uma lida. CAN é uma lata, ou pelo menos é a palavra CAN, e CAT significa você agarrar, você segurar, certo? Então é uma lata que segura alguma coisa. Eu desenhei ela aqui, e na verdade o CAT-CAN, ele entra no circuito entre a PCV e, aí depende do caso, depende do motor, com o coletor de admissão ou na parte de admissão do motor. Aqui, na verdade, a ideia é você isolar o contato do coletor de admissão com os gases aqui da PCV e direcionar todos esses gases para um container. E nesse container, ele é construído, geralmente com algum tipo de grade ou filtro ou membrana, para que as partículas que estejam suspensas no estado gasoso ali se acumulem aqui dentro, começam a baixar a temperatura e aí mudar do estado gasoso para o estado líquido e eles começarem a se acumular aqui dentro. Dessa forma e ainda assim deixando uma passagem de gases para você ter essa equalização de pressão lá do motor, na parte interna do motor com o sistema de admissão. Então desse jeito você equaliza a pressão, mas retém a maior parte das partículas em um container que começa a acumular esse óleo lá e aí ele começa a encher. De maneira que quando você for trocar o seu óleo, você desgota o óleo e abre esse container. Geralmente os catcans aqui também tem uma torneirinha aqui embaixo. Então assim como a gente tem uma variação muito grande de projetos de PCV e projetos de motores, nós também temos variações muito grandes de projetos de catcan. Nós temos catcans aí a partir de mil reais, muito simples, que é realmente só uma latinha e algumas mangueiras, e catcans ou soluções de catcans extremamente complexas, que envolvem modificações na PCV e nos dutos e no próprio catcans. Então é basicamente assim que está funcionando. Então vamos explicar na prática, na verdade, nós estamos com o motor N54 que tem uma conexão muito parecida com essa daqui. existe uma PCV lá na tampa de válvulas, integrada na tampa de válvulas, dela sai um duto e esse duto no carro original tem contato direto com a parte da admissão, ali no intake, antes da turbina, entre o filtro e a turbina. E nesse carro nós fizemos a instalação de um sistema de catcans, muito parecido com esse que eu desenhei. E vamos então dar uma olhada nesse carro lá na prática. Bom, então aqui eu estou com o motor N54 da nossa Z4 que a gente está fazendo terminando aqui o estágio 3. Esse carro tem um sistema de PCV bem simples comparado a outros que tem no mercado, como por exemplo do EA888 de todas as gerações. E aqui a gente instalou um catcans. Então eu vou retirar ele. Ele fez aquela ponte entre a parte lá do cabeçote, da tampa de válvulas e a parte de admissão do motor, ali na parte de intake. Eu vou retirar ele aqui para a gente ver como é que ele funciona na prática. O carro já rodou por volta de uns mil quilômetros com esse catcans instalado. E aqui a gente vai conseguir ver também quanto de óleo acumulou. Lembrando que esse carro está com o Motul 300V. E uma das características do Motul 300V é a baixa volatilidade. Ou seja, a tendência menor desse óleo de formar esse vapor de óleo. Ele evaporar e começar a contaminar as válvulas de admissão. Vamos tirar o catcans agora. Vai dar para ver melhor como que ele funciona. Bom, então aqui a gente tem o catcans. É basicamente uma latinha, um container. Aqui embaixo a gente tem um dreno, certo? Esse é um catcans da Burger. Aqui vem a entrada. A mangueira que está vendo lá da tampa de válvulas do sistema de PCV, onde tem a válvula. ele entra aqui, condensa aqui dentro, se acumula aqui dentro da latinha e o restante, a parte só de gases, já sem os óleos, certo? Sem o lubrificante suspenso e outras coisas, gasolina, combustível, etc. Volta lá para a parte da admissão do motor. É muito simples o do N54, tá? Então eu vou tirar aqui, esse motor já rodou por volta de uns mil quilômetros. Vamos ver o quanto de óleo a gente tem aqui. Então aqui, dá para ver, tem lubrificante lá dentro, é muito pouco, o motor rodou pouco e esse óleo também, ele é conhecido por ter baixa volatilidade, ou seja, ele forma pouco dessa névoa de óleo, certo? Mas tem lá. Dá para ver porque existe o dreno também. Toda hora que a gente for trocar o óleo, a gente vai verificar essa latinha. E aqui a gente consegue ver também a entrada, então a entrada vem por aqui, ele aparece nesse buraco aqui e o óleo começa a condensar. Essa grade aqui serve para facilitar essa condensação, é de metal, então você tem uma troca térmica rápida, fica mais fácil, acelera o processo de condensação e ele acaba acumulando aqui dentro. Isto é um CATCAN simples. De novo, varia de motor para motor, certo? Recapitulando, a carbonização do motor, ela é uma realidade em qualquer motor de injeção direta e você tem que lidar com ela. Tem motores que carbonizam mais, tem motores que carbonizam menos. O CATCAN, esse container, essa latinha, vai variar também de carro para carro, de motor para motor, é uma opção que a gente aqui na Vanguard recomenda para motores que carbonizam bastante, o N54 é um deles, e para projetos de performance. Ele é um investimento a longo prazo, você geralmente já recebe o motor carbonizado, você vai lá, faz o processo de descarbonização e instala o CATCAN para que esse motor, no longo prazo, nos milhares de quilômetros que ele vai rodar depois desse serviço, você minimizar ao máximo e no caso do N54, na verdade a gente elimina mesmo a descarbonização com esse sistema. Lembrando também que foi no N54 que a gente começou esse serviço de descarbonização cinco anos atrás com o jato de nós, seguindo a própria orientação da BMW para fazer esse serviço que nem está descrito lá nos manuais de reparação desses carros. Foi aqui que a gente começou o nosso serviço de descarbonização e é uma realidade até hoje. Devo ou não instalar um CATCAN no meu carro? Isso é uma pergunta muito difícil de responder porque tem várias variáveis. Uma das variáveis é o grau de descarbonização do motor. Tem motor que carboniza mais, tem motor que carboniza menos. A grande maioria dos motores que carboniza menos, o pessoal geralmente vende o carro antes de chegar num ponto mais crítico. Outras variáveis que também a gente tem que considerar é o custo da descarbonização daquele motor versus o custo do CATCAN. Tem CATCAN de mil reais e tem CATCAN de mais de sete mil reais. Isso varia conforme os motores. E geralmente, para o usuário comum, o serviço de descarbonização já é o suficiente. Vou repetir. Para o usuário comum, o serviço de descarbonização já é o suficiente. Aqui a nossa recomendação na Vanguard é instalar o CATCAN nos projetos mais de performance mesmo. Onde aquele percentualzinho pequeno de 2, 3% da carbonização vai fazer a diferença para um projeto, por exemplo, nessa natureza. Mas é lógico que existem vários perfis de usuário, tem gente que gosta muito do carro e quer investir. Isso faz parte do próprio prazer da pessoa. Investir num CATCAN, por exemplo, pode ser uma boa opção para você. Se você quiser saber se isso é uma boa opção, quanto custa o serviço de descarbonização, se tem CATCAN para o meu carro e quanto custa esse CATCAN para você fazer essa avaliação e ver qual que vale mais a pena, você entra em contato com a gente aqui na Vanguard, pega primeiro o chassi do seu carro para a gente fazer a identificação correta do seu motor, da versão, dos opcionais. Isso geralmente muda, não adianta você só falar o ano. Então o chassi é muito importante para a gente identificar corretamente qual que é o grau de carbonização do seu motor, quanto custa descarbonizar o seu motor e quanto custa uma solução de CATCAN. E aí a gente vê isso para você. Vou pedir um pouquinho de paciência se você está fazendo isso agora, no momento que esse vídeo foi lançado, que a gente costuma receber bastante cotação quando a gente solta esses vídeos novos. Então se for nessa época a gente pode demorar um pouquinho porque muitas das soluções são importadas, não estão disponíveis aqui no Brasil. Certo? Então é isso, entre em contato com a gente pelo WhatsApp, solicita o seu orçamento e faça a sua avaliação para ver se o teu perfil, o quanto você está disposto a investir no carro versus os valores e o grau de carbonização do seu carro, veja o que vale mais a pena. A gente pode fazer essa consultoria para você por WhatsApp, os dados para contato estão aqui na descrição do vídeo. Então é isso, senhores, se você ainda não viu o vídeo de descarbonização, a gente tem um vídeo explicando direitinho como é que funciona esse processo, clica aqui no link e acessa lá. Espero que você tenha entendido um pouquinho como que funciona, eu aprendi alguma coisa nova aqui também, meus desenhos são terríveis e espero que você tenha entendido qual que é a função da PCV, o que o Cat Cam faz, o que ele é e da onde vem a maior parte da carbonização de um motor de injeção direta, gasolina, certo? Se for injeção indireta ou diesel, os problemas são outros, mas também carboniza. Esse vídeo fica por aqui, se você não é inscrito no canal ainda agora, se inscreva, ativa as notificações, deixa a curtida, é lógico, toda a sua curtida ajuda a gente a expandir aqui o canal e continuar postando esse tipo de conteúdo. Eu sou o Guilherme e essa aqui é a Avangard. Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti